Irmãos e irmãs, ao longo desses dias nós estamos ouvindo a pregação de Jesus no seu sermão da montanha, o maior sermão que Jesus fez, que começa com bem-aventurados, as nove bem-aventuranças. E nesse discurso, por seis vezes Jesus vai dizer, ouvisteis o que foi dito, eu porém vos digo. Então essa é a sexta vez em que Jesus vai aprofundar a lei de Deus e o cumprimento da lei de Deus até a perfeição, que é o final do evangelho de hoje. Portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então o que é a perfeição de Deus? Nós temos que ser perfeitos. O que é a perfeição? E essa palavra aqui ela chega a ser perigosa, ela chega a ser uma casca de banana no caminho de quem tem tendência ao escrúpulo e ao legalismo das coisas. Então o que é a tal da perfeição então? Sobretudo na cabecinha de quem é um perfeccionista nato. E alguns são, às vezes por natureza, essas tendências ao perfeccionismo. Então o que é a perfeição? E qual é o objetivo da religião? Nós podemos colocar essas duas perguntas então para respondermos com a palavra de Jesus no evangelho de hoje. O que é a perfeição? Mas antes talvez, qual é o fruto que nós deveríamos colher dessa árvore chamada religião? Nós somos pessoas religiosas. Nós que aqui estamos. Vocês que vieram de onde? Da Itália. Juntou tudo para chegar junto. Itália, Belo Horizonte, Barbacena, você. Ipatinga, Minas Gerais, muito bem. Para estar aqui uma hora dessas tem que ser muito religiosa, né minha filha? Meu Deus do céu. Todos nós somos religiosos. Então essa árvore chamada religião que nós praticamos e adubamos, né? Qual é o fruto que ela tem que dar? Então vamos ao evangelho. Pela sexta vez. Ouvisteis o que foi dito. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Veja, todas as outras vezes Jesus disse assim, está escrito, tá, 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 eu porém vos digo. Dessa vez ele disse, ouvisteis o que foi dito. Por quê? Por que isso aqui que Jesus citou, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, não está escrito. Na lei antiga está escrito, amarás o teu próximo. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito assim, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Isso não está escrito. O que está escrito é amarás o teu próximo. Desde Moisés é escrito assim. Mas o ser humano não vale muita coisa, inclusive os religiosos. O que que fizeram? Acrescentaram, de um modo oral, nas sinagogas e na catequese que era dada ao povo, de pai para filho, algo que não está escrito. Amarás o teu próximo e aí no boca a boca virou tradição entre eles. Por isso que Jesus está mencionando, vocês escutam, que é dito assim, né? Amarás o teu próximo, então você ganhou o direito de odiar o teu inimigo. Por quê? Porque tem gente que tem dificuldade de amar até o próximo. E a gente sabe, na nossa própria experiência humana, em nós mesmos, sem ficar pensando na vida alheia de quem não está aqui. Vamos pensar em nós mesmos. É muito mais natural odiar o inimigo do que amar o próximo. Porque para algumas pessoas, inclusive para várias que são muito religiosas, é muito difícil amar o próximo. Tem gente que não ama ninguém. Mas aí o sujeito descobre então, ou recebeu de Deus esse mandamento, que ele tem que amar alguém na vida. Ele tem que amar alguém que não seja o espelho. Ele tem que sair dele um pouquinho. Ele deve amor ao próximo. Próximo é o amigo, é o que me faz bem, né? É o quem vale a pena ser amado. Não dá para você dizer, não, não vou te amar porque você não merece. Não, tem gente que merece amor. Ele é o próximo. Mas para algumas pessoas é tão difícil fazer até isso, que o ser humano, ele gosta dessas barganhas com Deus, né? Então, se eu estou fazendo o que é certo, né, Deus? Logo eu vou ganhar alguma coisa, né? E se eu estou fazendo o que é certo, então eu vou ganhar o direito de fazer uma coisinha errada, né? Deus não vai ficar bravo. Eu sou tão bom, não é assim? Quantas pessoas jogam a vida nessa regra, né? Ah, Deus vai me perdoar porque eu... Aí faz uma lista de coisa boa. Então, como eu faço essas coisas certas aqui, essas coisas boas, então eu ganhei o direito de fazer umas coisas erradas. Desde que no fim, dentro de um legalismo matemático, pese mais o bem do que o mal, né? Entende isso? Como se a vida fosse... um jogo de futebol. Né? Então, Palmeiras ontem já tinha feito dois, podia tomar um, foi lá e fez três, podia tomar dois, foi lá e fez quatro, né? Vocês viram? Viram? Que coisa extraordinária, né? Ai, gente, é bom torcer para o time certo. Eu sempre acordo feliz. Tem que dormir cedo e falar, como é que foi ontem, será, né? Você pega e dá aquela olhada e diz, é, quatro a zero. Então, agora ganhou o direito de fazer três burradas. Fez quatro gols, pode fazer três? Não. Essa não é a nossa vida. Porque a religião, meus irmãos, não é uma... não é uma calculadora. A fé não nos foi dada para calcular. A fé não nos foi dada para nos assemelhar. E a semelhança está nos detalhes, sobretudo, né? Então, não adianta ser muito parecido e ter alguns detalhes ali tão diferentes. Não fica semelhante. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, a vida de fé não é um jogo de futebol, não é uma calculadora. Se você fez quatro coisas boas, ganhou o direito de fazer três erradas. Mas era o que o povo fazia. Amarás o teu próximo. E aí, os rabinos, o povo, ensinavam um para o outro. Você ama o próximo? Então, Deus não vai ficar chateado que você odeia o fulano. Até porque ele é odioso. E tem gente que é odiosa. Tem gente que, para amar, só é possível ser, conhecermos a Deus no Espírito mesmo. O amor a algumas pessoas não é natural em nós. É uma fluência do Espírito Santo de Deus em nós. Mas isso não estava escrito em lugar nenhum. Então, Jesus diz, vocês escutam, vocês ficam falando entre vocês. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então, esse é o sexto eu, porém, vos digo. O sexto apertão que Jesus dá, que nos leva à perfeição e à porta estreita. Mas o tema da porta estreita é para daqui vários dias ainda, dentro do mesmo Sermão da Montanha. Eu, porém, vos digo, então. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então, vamos entender o que é amar o inimigo. Amar o inimigo. Começa aqui, ó. Rezando. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Nós nascemos para abençoar, não para amaldiçoar. E o amor, meus irmãos? O óculos do amor, ele enxerga no outro, não só a virtude. Ele enxerga a miséria. Existem pessoas que necessitam do amor enquanto misericórdia, porque é um miserável. E, às vezes, eu nunca saberia que você é um miserável necessitado de oração. Mas agora eu sei. Por quê? Porque me contaram algo sobre você? Às vezes, sim. Mas, às vezes, agora eu sei que você é um miserável que necessita das minhas orações porque você errou contra mim. Eu estou descobrindo a tua miséria de modo direto. Ninguém me contou da tua miséria. Eu experimentei a tua miséria. E uma das dimensões do amor é a misericórdia. Então, tem gente que a gente ama com amor de amizade. Tem gente que a gente ama com amor de coleguismo. Com amor de irmandade mesmo. Tem gente que a gente ama com amor de misericórdia. Então, às vezes, a gente escuta. Nossa, tem que rezar pelo fulano. Ele não está bem. Tem que rezar pela fulana. Descobrir uma doença. Tem que rezar pelo Beltrano, padre. Não sei o que. Está traindo a mulher nessa altura da vida, resolvendo fazer payaçada de novo. Oh, meu Deus. Mas não tem vergonha. Mas, coitado. É que o pai dele era assim. Vamos rezar por ele. Eu estou sabendo disso. Mas, às vezes, o que eu estou sabendo, ninguém me contou. Foi você que fez comigo. A gente experimenta a miséria do irmão, muitas vezes, de um modo direto. Então, rezai pelo inimigo, por aqueles que vos perseguem. Existem pessoas que nos perseguem pela calúnia, pela difamação. Outros nos perseguem pelas suas maluquices interiores. Aí que está. A pessoa nem está me perseguindo. Ela está sendo ela. Só que ela sendo ela me atrapalha, me fere. E tem também quem nos persegue. Jesus diz, rezai por aqueles que vos perseguem. Isso aqui, meus irmãos, é um exercício. E é possível praticar esse exercício. Dói porque nós somos atrofiados desse músculo chamado fé, chamado amor, chamado vida espiritual. A grande maioria de nós é muito menos espiritual do que pensa ser e muito mais carnal ainda do que imaginava que fosse. A gente se descobre quase nada espiritual e bastante carnal quando descobre que fulano me persegue, fala mal de mim, não vai com as minhas fuças. Eu não sei o que eu fiz para ele, mas eu passo, ele faz de conta que não me viu, ele vira a cara, ela é emburrada comigo. Essas coisas nos revelam. A gente sente umas coisas dentro de nós que a gente precisa daí admitir. Eu não sou espiritual como pensava que fosse. E ainda sou carnal muito mais do que gostaria de ser, mas sou. E aí tem um exercício que dói, porque esse músculo da fé, né, da vida espiritual, a vida no espírito está bem atrofiada em nós. A gente se sente bombadinho na fé? Nada, nós somos uns grilinho ainda. Nós somos sequinho ainda. E isso aqui é um exercício. Rezar por quem nos persegue. Mas aqui não é rezar para ele parar de perseguir. É rezar pela pessoa. Meus queridos, isso aqui é profundamente libertador. Profundamente libertador. Acredita no padre. Às vezes a gente precisa ir diante de Deus. E não é uma vez só. São várias vezes. E não é de modo esporádico. É de modo constante e intencional. A gente precisa ir diante de Deus e levar um ou outro nome na oração. E num ato de fé que nos parece puro racionalismo e até parece falsidade. Rezar e interceder por aquele nome, aqueles nomezinhos ali. E pedir a Deus. Senhor, se eu pudesse, eu o matava. Mas, essa criatura, ela é muito amada por alguém ou por alguns. Você já reparou que todo mundo que você não gosta, tem gente que gosta muito? Ah, não posso ver fulano, mas fulano tem mãe. Ah, não posso ver fulana, mas fulana tem um marido, tem filho, tem pai, tem mãe. Essa pessoa que a gente não pode nem pensar o nome, que a gente não gosta. Essa pessoa, ela é profundamente amada por alguns. Que conseguem amá-lo a despeito das suas misérias. É ou não é assim? Talvez já te aconteceu isso, de você ser duro, firme, justo com alguém. Aí veio um alguém interceder pela pessoa. Ô fulano, eu te entendo, mas pega leve, sabe o que que é? Ele é uma pessoa boa. É que ele, ó, não é assim? Quando vem alguém interceder em favor, né? Da pessoa com a qual a gente usou de justiça, de força, de critério. Então, a pessoa que eu não gosto, alguém gosta muito dela. E não é só Deus. Alguém na terra mesmo. Então, às vezes, a gente tem que ir diante de Deus e falar assim, Senhor, me empresta o amor, me empresta o coração, a caridade que a mãe dessa pessoa tem com ela. Porque como eu não sou mãe, eu queria era enfiar a mão na orelha. Como eu não sou o pai, como não é minha mãe, como não é nada meu, me empresta. E aí, parece até hipocrisia da nossa parte. Rezar abençoando os nossos inimigos. Como se aquele inimigo fosse um queridão pra mim. Como se aquele inimigo fosse sangue do meu sangue. Como se aquele inimigo fosse parceiro assim, pessoa querida. Você vai rezar isso? A tua cabeça e o satanás assim. Que falsidade. Deus não gosta dessas orações falsas. Mas não é falsidade. A obediência é o que Cristo falou. Ele falou que eu tenho que rezar por quem me persegue. Por quem não me tolera. Por quem me faz mal. Por quem merece. Não é injusto chamar de inimigo. Porque é perigoso. Eu não posso nem confiar muito nele. Isso é um exercício. E meus queridos. Isso liberta. Isso desamarra a nossa vida. Isso nos tira das medicações. Isso cura e cura mesmo. Às vezes inclusive até muda a pessoa um pouco. Às vezes não. Mas quem reza assim. E veja. Vamos lá. Isso é exercício. Precisa ser intencional. Precisa ser frequente. Não pode ser esporádico. Nem de vez em quando. E isso é ato de amor. Só que nós vivemos, meus amados. Um analfabetismo. Tão grande. Espiritual. Emocional. E linguístico. Que é de dadó. Ontem eu fiz uma homilia. Que vale ouro. Oro. Aí. Fui olhá-la. Para ver se já tinha subido a internet. Essas homilias da Miss da Manhã. Depois são recortadas. Sobe lá. E lá no meu site. Elas sobem todinha. Digitada. Diagramada. Como um pequeno livro. Um livretinho. Aí fui dar uma olhada nisso. Aí fui ver alguns comentários. É impressionante. Um outro lá. O padre está querendo dizer o quê? É por isso que o mal faz festa. Eu não estou querendo dizer nada, meu anjo. Eu nem saí de trás do ambão. Que é para ficar evidente. Que eu só estou ecoando o que já acabou de ser dito. Eu não sei nem fazer homilia se fosse ver. E de onde é que vem? Às vezes a gente escuta o evangelho. E por dentro a gente fica assim. Fala porque não é com ele. Não veve o que a gente veve. E veja. A gente tem que pressupor o bem do outro. Tem que pressupor o bem do inimigo. Então eu estou diante de um demônio anticristo. Ou eu estou diante? Eu acho que eu estou diante de alguém ignorante. Analfabeto. Dos termos. Meus irmãos. Amar. Não é ter vínculo. Quando Jesus disse ontem no evangelho. Te bateu numa face e oferece a outra. Te obrigou a andar um quilômetro. Anda dois. A gente escuta isso. E pensa assim. Que Jesus está nos convidando. A ser coleguinha. A ficar se esbarrando em quem bate na outra face. Jesus não falou isso. Amar alguém não é estar junto com ela. Veja. Jesus disse que essa pessoa que tem que ser amada por mim. Ela é inimigo. Ou seja. Ela não é de confiança. Eu não vou contar para ela que eu estou querendo trocar o carro. Pintar a casa. Eu não vou dizer para ela que eu estou pensando em passar férias. Pegar uns dias. A esposa. Ir passear. E o analfabetismo é tanto que me permitam. Eu não vou casar, gente. Nem trocar o carro. E nem passear com a mulher. Porque eu não tenho nem mulher. Tá bom? Fecha parênteses. Não. Porque tem gente que é assim. Ela é. É tanto tiktok que não dá conta. Sozinha de depurar. Estou narrando um exemplo aqui. Mas veja, queridos. Nós precisamos num primeiro momento, minha gente. Até para ter fé. Entender as palavras. Entender os conceitos. O que significa amar o inimigo? O que significa oferecer a outra face? Oferecer a outra face? Não é oferecer a sala da minha casa. Oferecer a outra face? Não é entregar meu filho e chamar ela para ser madrinha? A gente precisa entender os termos. A gente precisa aprender a recortar as coisas. Senão a gente não entende nem o evangelho. Jesus está dizendo para eu amar o inimigo. E inimigo é perigoso. Fica perto para você ver. Ele te rouba de novo. Fica perto para você ver. Ele te passa a perna de novo. Ele vai te atraiçoar de novo. Ele é inimigo. Então com o inimigo você não vai ter sociedade. Com o inimigo você não vai ter. Jesus amou a todos. Sim ou não? Teve alguém que Jesus não amou? Amou a todos? Sim ou não? E ele vivia se esbarrando com os fariseus, os saduceus. Sei lá, eu cá, filho. Mas ele os amava. Jesus rezou por todo ser humano. E Jesus anunciou a verdade com amor a todo ser humano. Mas ele tinha doze. Não tinha todo mundo. No vínculo dele. Então rezar por aqueles que nos perseguem. E isso precisa ser intencional. É um exercício. E é um exercício intelectual. Por intelectual não quer dizer que é sem fé. Porque a intelectualidade é uma dimensão da fé. A gente não tem fé só no coração, no espírito. A gente tem fé na razão também. A gente também usa da razão para ter fé. Então às vezes é um ato profundamente racional. Que quando feito de modo intencional, frequente, acredite se quiser. Não sei se você quer acreditar. Amolece o nosso coração. E quando a fé que está na cabeça começa a esquentar, amolecer, borbulhar o coração, a nossa vida desamarra. E isso remédio nenhum pode fazer por você. Palavra humana de padre nenhum, psicólogo nenhum pode fazer por você. Só a oração pode fazer. Jesus sabe o que nos ensinou, meus irmãos. E é um exercício. Mas para que viver assim? Qual é a meta disso então? É porque a gente é besta? É legal ser tapete dos outros? Essas coisas que a tua cabeça está produzindo enquanto escuta o padre. Não. Versículo 45. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Então, meus queridos, qual é o fruto dessa árvore chamada religião? Nos tornarmos, porque não somos. Nos tornarmos filhos do Pai. Filhos na imagem e semelhança. Filhos no jeito de ser. Filhos no caráter. Assim vos tornareis filhos do Pai que está nos céus. E aqui, meus irmãos, nessas seis vezes em que Jesus disse, ouvisteis o que foi dito, eu porém vos digo, são seis fatos da vida que podem ser, se a gente tem fé, que podem ser ocasiões de. Então, aqui está mais uma ocasião de. Tem um fato então. Qual fato? Fulano é meu inimigo. É um fato. Esse fato pode vir a ser para mim, é para mim, se eu souber fazer essa leitura, né? Uma ocasião de me assemelhar a Cristo, me unir a Cristo e me tornar filho do Pai que está no céu. É um fato. Alguém bateu na face direita. É um fato. Alguém me obrigou a andar um quilômetro. É fato. Alguém quis pegar minha túnica. É fato. Alguém me pediu emprestado. Fatos que são possibilidades de. Só que sem a fé, a gente achata isso. E o fato vira só fato. E o fato vira trauma. E o fato vira amargura. E o fato vira neurose. E o fato vira pânico. E o fato vira lamúria. Sem a fé, a gente achata as coisas. A gente comprime as coisas num tamanho muito pequeno. Como uma bolinha de chumbo. Então, às vezes é fato que na vida eu tenho inimigos. Mas esse fato é ocasião de. Na soma dos seis, eu porém vos digo. De todos esses fatos. Na soma deles. Mas nunca sem esse último aqui. Como é que eu lido? O que é que eu faço? Com esse fato da vida. Os meus inimigos. Assim vos tornareis filhos do Pai que está nos céus. Então, meus queridos. É claro que uma missa nos ajuda a nos tornar filhos de Deus. É claro que o sacramento da confissão ajuda. Rezar terço ajuda. Fazer caridade. Comprar cartela de igreja. Cartelar. Cartelar. Ajuda. Claro que ajuda. Agora, isso aqui é o acabamento da obra. Isso aqui é o que vai dar fecho a coisa. Amar o inimigo. Rezar. Por quem nos persegue. Isso aqui faz a união transformante em nós. Então, a religião, quando bem vivida, ela nos transforma. Vos tornareis. É uma transformação do caráter, dessa têmpera interior, do jeitão de ser. É uma porta estreita, mas é transformante. Vos tornareis filhos do Pai que está nos céus. E aí Jesus vai falar do Pai do céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair chuvas sobre justos e injustos. São as duas coisas mais essenciais da providência divina para uma vida humana na Terra. Sol e chuva. Não é isso? Nós necessitamos do ciclo do sol, do ciclo da chuva. E todo mundo sabe como é sofrido quando essas coisas descompassam. E quem é que tem sol e chuva para dar? Deus. E Deus dá sol e chuva. Não nega. Deus dá sol e chuva. Ao justo, porque a pessoa, por mais justa que seja, ela não pode produzir o sol nem fazer chover. Então Deus olha o justo e vê o que o justo precisa. O que o justo não tem e eu tenho. Eu tenho sol, tenho chuva. Vou dar para ele. Aí Deus olha para o injusto. O que o injusto não tem e ele precisa e não consegue produzir sozinho. Oi, igualzinho o justo. Também não tem, também não consegue fazer sozinho sol e chuva. E Deus tem sol e chuva. O que Deus faz? Deus dá. O sol e a chuva. Então, meus irmãos, Deus não se nega. Ele não se nega a nós. E nós, o nosso relacionamento com o Pai, uma vez que somos filhos do Pai, isso aqui é um fruto da fé. A gente parar de se negar ao outro, de se economizar ao outro. Então, tem gente que se nega e se economiza para qualquer um. Pode vir São José na frente dele, ele se nega. Ele não tem para dar, eu estou cansado. Ih, não, não dá. Tem gente que ele vive para ele. Tem gente que não é assim. Mas não é assim com quem é bom. Com quem é ruim. Não merece. Vai achar que eu sou bobo. Não é isso? Vai deseducar. Vai criar mau costume. Deus, ele não se economiza. Deus, ele não se nega. Portanto, cada um de nós, ao longo da vida, vamos descobrindo que a gente tem um sol e uma chuva dentro de nós. e que pela nossa vida passa e na nossa vida tem gente que não tem o que eu tenho. E aí entra a tradução popular disso tudo, aquele jargão do povo. Fazer o bem sem olhar a quem. Se a gente não cuida, gente, o mal que a gente tanto odeia nos transforma também. O mal que a gente tanto repudia nos transforma também. E a gente se transforma numa pessoa nublada e seca. A gente vira um céu de chumbo. A gente já não chove mais, né? Por quê? Porque a gente fica olhando a quem. Então, quando a gente vai mergulhando em Deus, a gente é capaz de não se tornar uma pessoa nublada. Quantas pessoas são cheias de traumas, né? Não sem motivo. Mas cheias de traumas, cheias de recalques agora, cheios de medos agora, não é assim? Quantas pessoas vão ficando encalhadas na vida afetivamente porque homem nenhum presta. Ih, padre, eu me feri demais, melhor ficar solteiro mesmo na minha, né? Litudes, negócios. Fatos da vida, decepções da vida. Pessoas que se revelaram inimigas ou não merecedoras e a pessoa fica nublada. Ela nunca mais mostra o sol que ela tem. Ela nunca mais faz chover. Então, meus amados, nós temos em nós o sol e a chuva da fé, da sabedoria. Nós temos em nós o sol e a chuva da virtude. O sol e a chuva da experiência que adquirimos. Nós temos em nós o sol e a chuva da nossa inteligência, de dons, de talentos. e nós precisamos crescer nesse âmbito de parar de economizar isso. A gente se economiza no sair de nós, né? A gente fica muito criterioso no sair de nós. Então, Deus se dá a todos. E nós podemos nos dar a todos. Nos dar, não nos economizar, nos faz bem. Nos faz bem. Nos faz bem. Tudo que Jesus pediu, não só leva para o céu, como faz bem. Eu não sei se você já viveu essa fasezinha, talvez viveu, e não é pecado viver, de ficar lendo esses livros de autoajuda, de coaching, de Augusto Cury. Esses caras aí, são bons, tem umas coisas boas lá. É bom ler. Melhor do que ficar vendo outra coisa. Eles dão uma repaginada, falam que você é uma águia, que a águia anda com águia, e aquelas coisas. E vai, ah, e tal, legal, e vende, né? E vende igual águia, essas coisas. É que você não lê Bíblia, é uma pena. Mas se você lê esse Bíblia, se você fosse acostumado com o Evangelho, você vai olhando aquilo, você vai falando assim, que hora que esse cara vai fazer um pix para Jesus? Porque isso aqui, tudo é o Evangelho, eles tiram o nome de Jesus, eles mudam um termo que é muito religioso, dá uma psicologizada aqui, uma colteada ali. Mas por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter claro uma coisa, tudo que Jesus pede não só leva para o céu, como faz feliz na terra. Não duvide disso. Viver o Evangelho, meus irmãos, e as suas exigências, porque tem hora que a coisa é dura. É libertador, é abençoador, vamos lá, numa linguagem da moda, é próspero. Sim. Tem como dar errado a vida de alguém que colocou como foco e objetivo parar de provar alguma coisa para o outro, parar de querer botar pingo em tudo que é aí, que aparece, e quer saber, eu tenho uma meta agora, eu vou me tornar, vou me deixar tornar filho do Pai. e a minha meta agora é a santidade, e a santidade é se parecer com Deus. E por óbvio, ir à missa, toda essa prática religiosa nossa, que sem a qual, não sei como é que vai conseguir amar o inimigo, mas entendendo como grande meta é isso, essas páginas difíceis do Evangelho, e se animar a elas, porque elas dão o céu, e Deus tão bom não quis dar só o céu, ainda quis nos abençoar na terra, vivendo assim a gente vive melhor. Só que aí, meus irmãos, a gente precisa se resumir um pouco, olhar para nós e nos perguntarmos, o que eu quero de Deus? O que eu quero dessa missa? O que eu quero, eu vou comungar hoje, o que eu quero com isso? E alguns de nós, corremos rir de passar a vida sem saber responder essa pergunta, ou responder essa pergunta de um jeito tão bobo. Tem gente que passa uma vida esperando de Deus, de São José, da Virgem Maria, das devoções que tem, do Santíssimo que adora, da Eucaristia que comunga, no fundo ela espera que a vida seja feita justiça, que não haja mais ir sem pingo. E tem gente que ao longo do tempo começa a se ressentir com Deus, porque se você olhar para a sua vida e tirar uma foto bem tirada, o que você vai ver ali? Muita coisa boa e você vai ver muita coisa, um monte de ir sem pingo. A história de todo mundo ter um monte de ir que é sem pingo. e se você quiser ir lá colocar o pingo no ir, você vai sofrer. Ainda vai para o inferno. Podia estar escrevendo a vida, mas não. Está carregando os pingos. E teimosamente querendo fazer o pinguim se equilibrar em cima da cabecinha do ir. E você já viu que isso não funciona, aí o pingo cai do ir. O que adianta rezar? Onde é que está Deus? É por isso que o mal... Aí começa uma novela encheção de saco. Nós precisamos ter um objetivo na vida. Um objetivo na vida. E talvez descobrir qual tem sido o meu objetivo de vida. As pessoas às vezes falam assim, não, não tem objetivo nenhum. Tem sim, cavuca que você acha. Às vezes ele é bem bobo mesmo, mas tem. Mas esse é o grande objetivo. vos tornareis filhos do Pai que está no céu. Quando é que isso acontece? Quando eu consigo rezar por quem me persegue e amar o inimigo. Quando em fatos da vida eu não nego o meu sol, eu não fico nublado. Eu tenho sol, é teu o meu sol. Aqui virou a chave em nós, né? E aí Jesus coloca uma pergunta para os seus discípulos e para cada um de nós que é para nos ajudar a entender uma coisa. Nós precisamos às vezes de parâmetros. A gente precisa se comparar um pouco, não é? A gente precisa se comparar, a gente precisa se medir. Nós precisamos ter parâmetro na vida. Estou gordo ou estou magro? Você precisa de um parâmetro. Pega aquela calça e vê se ainda serve. É um parâmetro. Você vai percebendo as coisas, não é isso? Âmbitos da nossa vida todos. Você compara a vida financeira, tudo. O parâmetro é bom, a inveja é pecado, mas parâmetro é necessário. Para nós que somos religiosos e para os discípulos de então, havia um parâmetro. Um parâmetro, uma média, um exemplo do que não ser, do que não fazer, do que ficar longe. que eram os fariseus, os cobradores de impostos, os cobradores de impostos e os pagãos, os sem religião da época. Então, era um parâmetro. Não faz o que esse povo faz. Ei, isso é coisa de pagão. Eu, hein, vive na igreja, isso é coisa de cobrador de impostos, é um parâmetro que você põe na vida. Só que nós precisamos conhecer o parâmetro, né? O que os cobradores de impostos fazem e os pagãos fazem que a gente não deve imitar, tem que ficar longe e às vezes a gente até se orgulha quando vai constatando que, ó, graças a Deus. Não, padre, Deus me livre, essas coisas eu não faço. Não, não, isso aí, ó, graças a Deus, padre. Hoje em dia está complicado, né? A gente sabe que o mundo está desse jeito, Satanás está solto, né? Mas eu, graças a Deus, isso aí, não, isso aí, padre, isso aí, ó, diante de Deus. A gente precisa de parâmetros e às vezes a gente começa a se orgulhar da gente, né? Então vamos olhar direito essa questão dos cobradores de impostos e dos pagãos. Jesus então disse, porque se há mais somente os que vos amam, que recompensa vocês acham que vão ter? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Então acho que aqui os discípulos tomaram um susto. Tem um monte de coisa que eu não faço porque isso é coisa de pagão, mas tem uma coisa que eu faço e pagão também faz. Se amais somente aqueles que vos amam, se saudais com o xalão deles, Que é o desejar o bem, xalão, né? Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Eu tinha um amigo no colégio, a gente era criança e os pais dele eram bem convictos de outra religião e um dia deu um ciricutico lá porque ele foi fazer na escola o que o pai e a mãe faziam, acho que em família, com amigos e tal. A gente estava numa rodinha e eu acho que tinha mais um ou dois que era da igreja dele lá. Aí tinha eu mais um ou dois que não era, mas era garotinho, nem sabia dessas coisas. E aí não sei o que que teve naquele final de semana, se teve algum encontro, alguma coisa deles lá que os uniu, mas aí chegou, bom dia, bom dia, aí chegou para um amiguinho da mesma igreja, Pais do Senhor. Aí para o outro, Pais de Deus, coisa assim, Pais do Senhor, Pais de Deus. Aí chegou a mim e falou assim, bom dia, bom dia, a Pais do Senhor. Falou, vamos igualar lá isso aí. Eu era garotão, não sabia, não tinha essas Bíblias na cabeça. Achei que eu estou esquisito? Aí você chega num lugar e fala, Pais de Jesus. Quando não, ela fala assim, Pais de Jesus, amor de Maria. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Vai, termina Pais de Jesus. Você quis chegar mostrando que você é gospel, que você é ungidão, agora vai. Pais de Jesus, Pais de Jesus, tudo bem? Pais de Jesus, né? E veja, não é que não falou Pais do Senhor, Pais de Deus, para mim ou para o outro, porque achou que a gente fosse zombar, nem nada não. Não falou porque achou que nós não merecia. Essa que é a verdade. Porque às vezes você fala, não, às vezes não falou porque você não é da igreja dele, ele ficou tímido, tímido, estava fazendo a frente de todo mundo, ele me olhou e falou, idólatra, Pais de Jesus. Pais. Aí depois você vai, né? Ouvindo com mais atenção o milho do padre, vai crescendo na fé e nas minhas catequestas, você se tromba com esse evangelho. Se saudais somente os que vos saudam, porque para o judeu é o xalom. O xalom é uma palavra religiosa para eles, é paz, mas enquanto paz que vem de Deus, é um aspecto de culto. Então, se você diz xalom, a um não fala para o outro, que recompensa você tem, isso é coisa de pagão. Então, meus queridos, que Deus nos livre das coisas dos pagãos, daquelas que deixam a gente com a bochecha vermelha, da vergonha até de falar, mas nos atentemos a coisinhas que são de pagão também. Se amar é só quem vos amo, isso ainda é coisa de pagão. Então, à medida que a gente vai se purificando e amadurecendo, a gente não pode ficar iludido. Deus abençoe que de nós já tenha se desgrudado. Sexo, droga e rock and roll, aquela vida marvada que você tinha, lembra? Hoje não tem mais, a gente não sabe se é a virtude que chegou ou os hormônios que se foram, mas seja como for. Deus abençoe que essas coisas não estejam mais aí. Impurezas espirituais, contaminações, nossa, obrigado, senhor. A gente vai melhorando com o tempo, né, gente? Graças a Deus. Mas a gente precisa ler até as letrinhas miúdas, no fim da página, as notas de rodapé. tem coisa que é de pagão e que não são só essas coisas. Amar só quem me ama, falar mal de quem fala mal, isso ainda é coisa de pagão e é o desperdício da ocasião, né? São fatos na vida que são ocasião de nos parecermos com Jesus. Então, isso é o fruto maduro da religião. Se tornar filho de Deus nesse aspecto, nessa portinha estreita, o amor e a oração pelo inimigo. E isso é a perfeição. Portanto, sejam perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Então, meus queridos, Deus está olhando, é, sobretudo, para esses detalhes. Às vezes, a gente pode ficar escrupuloso, ansioso e medroso diante de Deus, imaginando que Deus está colocando uma lupa e contabilizando assim, não rezou o terço hoje, né? É, semana passada já não rezou três dias. Anota aí, São Miguel, quatro vezes já esse mês. A gente imagina que Deus está lá com os olhos bugaiados. Veja, por óbvio, eu não estou fazendo pouco caso do terço diário. Mas qual é o fruto de rezar o terço todo dia? É aqui que Deus coloca a lupa. Eu acho que Deus está muito mais aqui, ó. Reza o terço todo dia. Uhum. Ó, Frey Gilson de novo, música nova. Que beleza. Olha, está lá no Récd, assistindo. Três da tarde, não perde um dia. E já é a quarta vez, Miguel, anota aí, que vai falar mal só porque não consegue ter misericórdia, não. Aqui não perdoa. Anota aí, Miguel, mais um fato que podia ter misericórdia. Não teve. Eu acho que é aqui que está a lupa de Deus. Mas se a gente não cuida, gente, isso é tão sutil em nós que a gente acha que Deus vai entender que a gente está odiando porque é inimigo, né? E às vezes a gente fica assim até meio neurótico com umas listinhas de coisa que acredite, Deus não vai cobrar. Agora, não é porque Deus não vai cobrar que a gente vai desperdiçar porque sem elas não é possível o que Deus cobra. A oração, as devoções não são um fim em si mesmo. A gente não faz uma novena para mostrar para Deus que fez a novena. A gente faz a novena para devolver a Deus essas páginas difíceis do Evangelho que sem fazer a novena eu não sei como é que é possível amar um inimigo. Sem jejuar, como é que é possível oferecer o outro lado? Se eu não ofereço um bombom eu ofereço o outro lado? Então, essas coisas são instrumentos para e essa sim Deus está olhando. Agora, Deus está olhando isso e a nossa incapacidade disso, meus queridos, com profunda misericórdia. Foi o refrão do Salmo de hoje. Misericórdia ao Senhor porque pecamos. Mais uma vez, louvado seja Deus. Se hoje a gente fala misericórdia ao Senhor porque pecamos, aí você fala mas não matei, não roubei, não fico vendo vídeos pornográficos, não roubei ninguém, não trai a mulher, não trai o marido, até comprei as cartelas de Santo Antônio, judei, estou na missa, mora, desce, pá, não pá, de falar. Pequei? Será que eu pequei? O que é que eu pequei? Eu peco? Peca. Peca. e nada como o evangelho de ontem e hoje para nos fazer saber que pecamos e para nós pecadores, se Deus abençoar, não pecadores das coisas vergonhosas e baixas, mas pecadores dessas sutilezas, também vale o Salmo de hoje como oração. Misericórdia ao Senhor porque pecamos, pecamos na imperfeição do amor.